Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos Hoje estamos aqui novamente no CSGO.net pra tentarmos ganhar muitas skinzinhas de CSGO Se você quiser entrar no CSGO.net o link do site tá aí na descrição Aí depois você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO S-A-U-L-L-O que você ganha 40% de bônus no seu depósito Ou seja, se você depositar tipo 1000 dólares você vai receber 1400 Se você depositar 10 dólares você vai receber 14 Qualquer valor que você depositar é 40% de bônus em cima Além disso você ainda participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de outubro são de 5 facas Doppler No valor de 8.700 reais E pra participar é muito fácil É só usar o cupom SAULO no CSGO.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição Quanto mais vezes você usar o cupom SAULO maior é a sua chance de ganhar Eu tava pensando em começar abrindo sei lá umas 4 caixas do SAULÃO velho A caixa do rei do Loprofite Bora Será que dá bom velho? Já abrimos 4 caixas do SAULÃO Opa! Corte, 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 corte 129 Chama! Mano, já abrimos 4, correto? Agora a gente vai abrir mais uma pra arredondar pra 5 Mais um Profite E agora a gente vai abrir mais 5 Ou seja, já abrimos 10 caixas do SAULÃO aqui no CSGO.net Ai, tomara que venha mais coisa top É o rei do Profite, Gacildas Mano, já abrimos 10 Já abrimos 10 Agora vamos abrir mais 10 Ou seja, totalizando 20 caixas do SAULÃO aqui no CSGO.net Ai, meu Deus Opa, veio Ai, mas eu não sei se deu muito bom, velho 176, é Mais ou menos 25 caixas agora 25, bora Teste pra cardíaco, velho Boa, boa, boa Agora foi top Agora foi top pra caramba 33, 51 mais 33, 140 Chama que chama no rei do Profite 30 caixas 30 caixinhas Ai, tomara que venha, sei lá, uma faca, velho Opa Ah, o Pilote nem está aqui Mano, eu tô falando É a caixa do rei do Profite, irmão Já foram 30 Agora 35 Com essa aqui vai ser mais 5 Ai, boa Mano, a gente tá muito no Profite Muito, 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 muito Alp Boom, ok As outras não foram tão boas? Não Foi bem ruim as outras, na verdade Mas a Alp Boom compensou por todas Tá ligado? Safe do safe, mano Mano, começamos com 700 dólares E estamos com 1000 dólares Observação Para ter os 700 dólares Eu tive que depositar 500 Usando o cupom Saulo Então eu depositei 500 Com o cupom Saulo Recebi 700 Abri tudo em caixa Saulo E agora tô com 1000 dólares 1056 dólares Vamos fazer uns contratinhos baratos aqui Com essas skins mais baratinhas E pá Ó, um contrato com 55 dólares Veio uma CZ de 30 Agora um contrato de 130 dólares Já começamos, né? Né? Fé 130 virou 160 Chama, papito Mano, ainda temos 68 bonus points Vamos abrir uma do cold Uma Mano, essa Glock vira uma faca Essa caixa saiu de graça pra gente Veio essa Glock de 20 dólares E vai virar uma faca Se for para e mexe Mano, eu ganhei uma faca de graça Literalmente de graça O site me deu essa faca Por quê? Porque conforme a gente abre caixas A gente vai farmando esses bonus points Que é totalmente grátis Se você abrir a caixa Você ganha ele, entendeu? Tipo, o seu Não interfere no seu prêmio Então com esses bonus points A gente veio na caixa do cold Abriu uma caixa do cold Jogamos no contrato No aprimoramento E conseguimos ganhar uma faca de graça Conseguimos uma faca de graça Mano, então começamos com 700 E tamo com 1118, irmão Velho, que profite absurdo Será que a gente consegue melhorar essa faca Por uma faquinha, sei lá De cendoleta, tá ligado? Tipo uma flip Fora esses tipos de patch Será? É nossa É nossa É nossa Caralho, velho Vamos ver na onde que parou? Mano, quase que a gente perde Parou no 557 Se fosse 556 A gente perderia Será que a gente consegue fazer Esses 16 dólares Virar outra faca? Chama, gente Chama, gente Chama, rapi Velho Se fosse 1% Eu ganharia, mano Caramba Se fosse 1% Eu ganhava 1% Mano, será que a gente consegue Fazer essa navaja Virar, sei lá M9 autotrônica Não É, uma M9 autotrônica Será? Vamos ver Foi quase Foi quase Foi quase Será que a gente consegue Fazer essa AK Virar uma M9 Case Hardened Chama, rapi Chama, papito Chama Que chama Velho Que isso, irmão 1% eu ganharia de novo Velho Tamo Com 1.500 dólares 1.500 dólares Mano, vamos parar por aqui Que a gente já está Num profite absurdo No próximo vídeo A gente continua A gente vê o que a gente faz Com essas skins Mas melhor a gente parar Senão a gente vai começar A perder o nosso profite Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal Nunca se esqueça De utilizar o cupom Saulo Do sgol.net Eu vou indo nessa Um beijão do Saulo Para todos vocês E fui Até o outro mês